Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde deve custear importação de medicamento com registro cancelado na Anvisa por desinteresse comercial. A terceira turma do STJ manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que determinou a uma operadora de plano de saúde o custeio e importação de medicamento para o tratamento de um tipo de linfoma cutâneo. O remédio chegou a ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas teve o registro cancelado por falta de interesse comercial. A paciente recebeu a prescrição do medicamento para tratar a doença e, segundo os autos, a operadora se recusou a arcar com os custos, com fundamento de que o contrato do plano de saúde não teria sido adaptado à lei que dispõe sobre o setor. Portanto, deveria prevalecer a cláusula contratual que excluía a cobertura de medicamentos e vacinas utilizados fora do regime de internação hospitalar. A paciente passou a custear o remédio com recursos próprios, até que decidiu ajuizar uma ação contra a operadora. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de primeiro grau em que a operadora foi condenada a custear a importação e reembolsar os valores gastos pela paciente até aquele momento, com reembolso condicionado à prévia liquidação da sentença. Quando o processo estava em segundo grau, a paciente morreu e foi sucedida nos autos pelo espólio. O relator do recurso da operadora, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que nos contratos não adaptados à Lei 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é necessário analisar a cláusula limitativa da cobertura, à luz do Código de Defesa do Consumidor, dos princípios gerais, do direito das obrigações e da própria Constituição, especialmente no que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. O relator ressaltou que a doença da paciente era de extrema gravidade, a ponto de levá-la a óbito no curso da ação, e que a quimioterapia oral é um tratamento normalmente prescrito para o câncer. Ao manter a condenação da operadora, foi destacado ainda que o medicamento não traria nenhum risco sanitário, já que o registro no Brasil foi cancelado apenas por questões comerciais. Legenda por Sônia Ruberti